De longe parece uma feira comum, mas o caminho que cada feirante percorreu até chegar aqui é muito distinto. Alguns deles nunca tinham trabalhado no campo antes. O grupo vive no assentamento Hortaim Mores e agora vende o resultado da produção agrícola em feiras como esta, inaugurada no Jardim Vânia Maria. Antes de ser produtora rural, a Vagna vendia cosméticos de porta em porta. Hoje, ela e a família já conseguem viver do resultado da venda de verduras e legumes que cultivam. É um produto, né, vantagioso porque é saudável, né, então eu gosto muito de mexer com a natureza, viver mais assim, né, fora da correria do dia a dia, então eu optei por isso. Joelma era faxineira antes de morar no assentamento. Hoje ela trabalha em cinco feiras. Toda a família participa das atividades, desde o plantio até a comercialização. Você trouxe a filha hoje, por que? Essa ideia de ensinar desde cedo a importância do trabalho? É, ela me ajuda sempre, me ajuda a carregar, ajuda tudo. Tem que me incentivar, né. Você tem obtido de resultado vendendo aqui na cidade? Ah, é um bom resultado que está tendo, né. Só da gente estar produzindo para manter a pessoa já é muito bom, né. Paulo já foi metalúrgico, mas diz não sentir saudade da vida na cidade. Vive no assentamento há oito anos. Ele também participa das feiras de produtos orgânicos. A gente trabalha junto com a família, né, não precisa estar deslocando de carro para lá para cá. A gente trabalha no sítio e é uma coisa que a gente gosta. A gente já veio do sítio, vem para a cidade e na cidade a gente não se adapta muito na cidade. Volta para o sítio com as criações também que a gente gosta de mexer. Para mim vale a pena. Este produtor trabalha em seis feiras em Bauru. Além de verduras, legumes e frutas, também vende frango, caipira e queijo. O trabalho nas feiras tem gerado mais renda para ele. A gente busca, né, novidade, busca melhoria de vida. E hoje a melhoria de vida hoje seria no campo. E eu estou apostando nisso, minha família está apostando nisso. E eu não estou arrependido. O senhor voltaria à vida de empregado? De jeito nenhum, jamais. Os produtores que participam do projeto recebem orientação sobre como transportar e expor os produtos, kits com barracas, balanças, aventais e bonés. A iniciativa atinge os 600 produtores rurais que fazem parte das sete cooperativas do assentamento. O objetivo principal, sem dúvida, é a comercialização direto do produtor com o consumidor. E a gente visando principalmente um produto saudável e valores melhor. A população pode ter um produto de qualidade com preços bem menores do que ele encontra no mercado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.